Eu estou aqui com José Ravena, ele é mestre xamã, trabalha com o xamanismo, com cura, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, das viagens dele, tudo que ele pode passar para a gente é das inspirações dele, da cultura dele, do país dele, então ele vai passar isso hoje aqui para a gente. Bom, meu nome é José, sou peruano, vengo de uma família tradicional xamãnica e realmente meu caminho está combinado tanto com a neurociência, a ciência astrofísica e sobretudo com o mundo espiritual xamãnico. Que coisa é xamanismo? Muitas pessoas me perguntam que coisa é xamanismo. O xamanismo, em realidade, vem de todas as culturas, é um conceito étnico, onde existe um homem ou uma mulher de medicina. As pessoas que curam com o arte do espírito, com o arte das plantas, com o arte da natureza, eles são consideradas realmente pessoas que nasciam para isso. Então, o xamanismo, em realidade, é um arte, é uma ciência, uma filosofia que nos conduce a realizar o melhor de nós em ajuda de as demais pessoas. Você pode falar um pouco para a gente das suas viagens, dos países que você já viajou, dos seus sonhos também, de você ainda conhecer outros locais? Bom, eu adoro aqui no Brasil, adoro estar no Brasil realmente, é um país muito familiar, mas eu digo cursos em Alemanha, cursos de xamanismo evolutivo, em Espanha e na América Latina, eu já estou em Argentina, em outros países, mas realmente o importante, o importante em si, é o ser humano, é a humanidade, é levar o conhecimento da transformação, do ser. Obrigado. Obrigado.